Então, implementação Iniciativa Spotlight, lá o PESIC-Tinanrua, ONU. Mas que a Ressourou desafio o Barak, a Nessan, Covid-19, o nosso inandação e o Timor-Leste. Mas que não é, Iniciativa NE, demonstra a ONU, a nossa relevância e a resposta para o desafio BOT e o Timor-Leste, que é o mundo tomado, com direitos humanos e violência contra o feito e o laboratório feito. O Programa IDANE implementa o DIAC na parte da parceria com o governo na sociedade civil e o Hallow-Down-Down Diferença. Agora, a mí continua a parceria IDANE, e a tu reforça o movimento, sira e a Timor-Leste, a tu elimina violência contra o feito e o laboratório feito. A CIDÓN DE MÁC donar. A CIDÓN DE MÁC donar. OL Publicado. A CIDÓN DE MÁC donar. O Pangino.